Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje temos um vídeo um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Eu resolvi gravar um vídeo tirando uma foto, tava com ideia de foto aqui e pensei tá, por que não? Foto é uma coisa que eu gosto muito, porém eu acabo não compartilhando muito aqui porque o canal é sobre desenho, enfim, pra não ficar uma coisa tão confusa. Mas é um outro lado meu que eu gosto bastante de tirar foto e editar fotos, enfim. Daí eu pensei que seria legal trazer um vídeo sobre isso pra vocês conhecerem esse meu outro lado. Até porque eu edito algumas fotos no Autodesk, que pra quem acompanha o canal há algum tempo sabe que é o aplicativo que eu uso pra desenhar. Então eu falei, tá, acho que deve ser legal levar um vídeo tirando e editando uma foto no Autodesk, tá? Poderia ser legal porque poderia, sei lá, incentivar ou inspirar algumas pessoas seja a fazer foto ou a editar suas fotos ou dar alguma ideia, sei lá. Achei legal trazer e é isso aí. E eu resolvi fazer uma foto da Billie. Não uma foto da Billie, não. Então, uma foto minha inspirada num clipe da Billie Eilish, que é Bad Guy. Esse dia eu fiz uma inspirada em... Eu queria falar Tell Me It's Over. É uma música da Avril Lavigne, mas... Inspirada em When The Party Is Over. Eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem como que ficou. Daí eu resolvi fazer outra inspirada na Billie, que foi em Bad Guy. E eu gostei muito do resultado. Então, ainda bem que eu gravei pra trazer esse vídeo aqui. Pra montar o cenário pra essa foto, eu usei um pano que eu tenho aqui em casa azul, mas poderia ser de qualquer outra cor, porque depois a gente vai mudar a cor do fundo na edição. E eu usei esse pano pra formar o fundo da foto. Tentei deixar ele ali no colchão o mais estiradinho e liso possível, pra não ficar essas dobrinhas. E depois coloquei minhas softbox caseiras, pra criar uma iluminação. Então, coloquei uma de cabelado pra não ficar muita sombra no meu rosto. Porque eu queria uma foto mais uniforme em relação à iluminação e sombra. Que profissional, menino. Parece até que eu sei o que eu tô falando. Depois eu coloquei uns durex no pano pra deixar ele mais esticadinho. Geralmente eu coloco o pano na parede com durex, ou eu coloco na minha arara, tipo, penduro assim. Mas esse pano já tava no colchão, achei que seria mais prático deixar ele no colchão mesmo. E assim eu fiz. Coloquei um durex pra deixar ele mais esticadinho. Mas não adiantou de muita coisa, então tive que dar uns ajustes depois. Já estou pronto pra fazer as fotos. Deixa eu mostrar meu outfit. Essa camisa aqui foi, acho que, 10 reais. Eu não lembro quanto foi, mas eu lembro que eu comprei num brechó pra fazer uma fantasia de Harry Potter há muito tempo atrás. Inclusive ela tá bem suja, eu vou ter que dar uma editada nela. Daí eu não tenho as correntes da Billie. Então no caso não vai estar tendo. Até coloquei uns colares, fiz uma gambiarra, coloquei um anel pendurado, mas não achei legal. Então não vai estar tendo a corrente da Billie. Mas aí eu coloquei um anel. É quase o mesmo preço dos anéis da Billie Eilish. Esse aqui foi, acho que, 3 por 10. E como vocês viram, não foi nada complicado montar o cenário. Eu só coloquei o colchão aqui. Eu nunca tinha feito foto com o colchão. Essa foto ia cair aqui. Eu nunca fiz foto com o colchão assim no fundo, porque geralmente eu coloco um lençol com durex na parede. Eu coloco na minha arara, tipo, penduro o lençol assim. Mas eu precisava desse pano e ele já estava nesse colchão. Então eu coloquei o colchão aqui. Daí falta um pouquinho do cenário, que vai ser um quadro que vai ficar aqui, que tem no clipe dela. Então vamos ver como é que vai ficar. E essa camisa foi tão barata que eu tive que colocar outra por baixo. Eu coloquei até ela com a estampa pra trás. Porque essa daqui é muito transparente. Daí fica aparecendo o que tá aí embaixo, ó. Deixa eu explicar o que é que tá acontecendo aqui, ó. Eu coloquei minha câmera ali no tripé, quando é que tem no computador, pra mim poder me ver aqui, ó. Daí o Juan fica me ajudando segurando o quadro. E eu vou clicando as fotos, porque dá pra tirar a foto aqui pelo computador mesmo. Mas, usar a câmera assim, ela só complica mais o processo. Porque ela é muito mais complicada de você manusear e etc. Mas o celular você coloca ali, você coloca o timer de 5 segundos, ó. E foi, entendeu? É muito mais prático, sem contar que ele não precisa ficar tão longe. Então você mesmo consegue clicar assim. Mas, eu resolvi tirar na câmera. Pra fazer as fotos, o Juan me ajudou segurando o quadro. E eu sempre falo com muita calma, coloco uma música aí, uma coisa bem na vibe, que você quer as suas fotos. Isso ajuda muito, pode parecer que não. Mas ajuda muito você a entrar, tipo, no clima que você quer criar pra sua foto. E eu mesmo fui clicando as fotos, né? Com essa gambiarra que eu fiz. Mas, é mil vezes mais fácil usar o timer do celular. Vai por mim. É muito difícil você ficar ali mexendo no computador e focando e... Esse lance de foto, gente, assim como desenho e qualquer outro tipo de arte, você tem que usar a sua criatividade. Eu sei que muita gente aí deve gostar de foto, mas acaba não tirando por vários motivos, tipo... Questão de autoestima, ou... Ai, não tenho um cenário legal, não tenho uma câmera legal, eu não sou fotogênico. E é tudo questão de você se acostumar e você se adequar e você usar a sua criatividade. Eu não sou uma pessoa que tem a minha autoestima lá em cima, uau, um exemplo de autoestima. Mas quando eu tiro uma foto que tem o meu estilo, que tem uma estética que eu gosto, eu acabo gostando do que eu vejo, sabe? Tipo, eu acabo olhando e falando, tá, isso é a minha cara, eu gostei. Acho que ao invés de você usar isso como um empecilho pra que você tire foto, você usa como um objetivo, entendeu? Uma coisa que te ajude a se sentir melhor com você mesmo. Você não precisa publicar suas fotos, você pode tirar e guardar pra você, só pra você exercer sua criatividade e se ocupar e fazer umas coisas diferentes. E como vocês viram aí no vídeo, eu usei duas softbox que eu fiz aqui em casa, mas você não precisa disso. Você pode usar iluminação natural, que é a melhor iluminação que você pode conseguir na sua vida. Iluminação de uma janela, na garagem, no quintal, enfim. E em questão de cenário, eu por muito tempo não tirava foto, porque eu falava, tá, eu não tenho um cenário da hora, eu não tenho uns negócios da hora pra tirar foto. Mas eu fui vendo que eu poderia conseguir os negócios da hora, entendeu? Então eu fui usando coisas aqui em casa, tipo, eu tenho umas florzinhas, peraí. Tenho essas florzinhas aqui, que eu já usei pra várias fotos, inclusive vou deixar aqui na tela, não sei de que lado, vou deixar desse lado aqui, passando aqui. Algumas fotos que eu já fiz com essas florzinhas. E tipo, você pode usar várias coisas pra fazer foto, tipo, usa sua criatividade. Nessas da Billie, eu usei um quadro que eu tinha jogado aqui em casa há muito tempo. Nunca, eu nunca usei aquele quadro. E usei uma cadeira também, então, você pode, tipo, vai olhando aí na sua casa, dar um ator pela sua casa e vai procurando alguma coisa que seja legal, interessante. Que possa ter um, sei lá, um jarro. Se eu tiro uma foto com um jarro na cabeça, vai saber. Então, já estamos aqui com as fotos, com a foto, na verdade, porque eu só selecionei essa. Eu não tirei muita foto porque, sei lá, eu já tinha gostado dessa e não eram muitas poses. Eu só queria que o quadro tivesse ficado mais afastado, sei lá. Eu ia tirar a foto na horizontal, porque pegaria mais do cenário, enfim. Mas, eu não gosto muito de foto na horizontal, eu acho que, sei lá, eu me identifico mais com fotos na vertical. E agora, nós vamos pra edição. Mas, antes de ir pro aplicativo, eu já tô com as três fotos que eu vou precisar aqui, que é a minha, a da Billie, pra mim ficar vendo as cores. E também uma de um sangue falso, que eu procurei na internet por sangue falso PNG. E os aplicativos que a gente vai precisar, deixa eu ver se eu... Gente, eu vou filmar assim pelo tablet, porque eu ia filmar pela tela, sabe, diretamente. Mas, eu acho que assim, vocês ficam vendo o movimento que eu tô fazendo com o dedo, enfim, acho que fica mais interativo. Nós vamos precisar do aplicativo Autodesk Sketchbook, eu já fiz muitos desenhos nesse aplicativo. E também do Lightroom, os dois tem pra iOS, iPhone, tem pra iOS, Android, pra todo mundo. Eu vou compartilhar minha foto diretamente com o Autodesk, porque aí ela já abre lá. Tudo bonitinho, gente, mas ela tá meio torto, peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Porque ela já abre aqui, pronto, já estamos... Ui, bate aqui, já estamos dentro do aplicativo. E, estralei os dedos. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu vou fazer essa edição. E é muito legal, porque você consegue mudar as cores do ambiente e tals. Então, dá pra você fazer várias fotos no mesmo lugar e todas ficam super diferentes uma da outra. Eu vou clicar aqui na camada da nossa foto, que fica aqui. E cada quadradinho que tiver aqui é como se fosse uma folha, uma camada diferente, entendeu? Então, vamos abrir aqui. Eu vou duplicar a nossa foto, nós vamos ficar com duas fotos iguais. Eu vou deixar selecionada essa daqui de cima. E nós vamos clicar nela e em ajuste de HSL. E aqui eu vou conseguir mudar a cor do cenário. Então, eu vou deixar o mais próximo possível daquela da Billie. Eu não quero que minha foto fique, tipo, meu Deus, igual xerox, xerox, sei lá. Mas eu quero que fique com aquela estética de... Aquela estética, sabe? Meio monocromática, enfim. Olha só a dela, é um verde meio azul, meio... Meio sei lá. Daí pronto, coloquei aqui. Daí agora eu vou colocar a foto da Billie aqui, pra gente ficar comparando as cores, pra ver se tá mais ou menos próximo. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar a foto dela, que está... Que não está aqui. Mas tem um nu, tá louca? Pronto, olha só, já tá bem próximo da foto dela. Eu sou meio ruim com... Com escolha de cores e tal. Ai, tá dando ruim aqui. Mas... Ai, vou deixar aqui mesmo. Acho que eu consegui. Tá próximo. Deixa eu ver se dá pra mudar mais alguma coisa pra ficar mais parecido. Ah, gente, eu mexo nesse aqui de cima, tá? Que esse aqui muda as cores, ó. É... Daí você pode redefinir aqui. Esse do meio muda a saturação. E esse último, a luminosidade. Pra você deixar mais claro, mais escuro. Mas eu não costumo mexer nesse, não. Ai, gente, mas eu acho que já tá muito próximo. Tá, vou deixar assim. Eu sei que... Pronto, já fizemos isso. Eu vou desativar... Nossa, eu fico passando a mão na frente. Depois que a gente faz isso, eu vou desativar a foto dela. Acho que o tablet tá meio torto. Mas aí, quem tiver toque, vai ter que lutar com isso. Ó, vou desativar a foto dela aqui pra ficar mais organizado. E vou arrastar essa daqui pra baixo. Tá? Daí agora eu vou selecionar essa de cima. E... E aí eu já não sei mais. Não, mentira. Daí eu vou vir aqui na borracha. Eu vou usar essa daqui, ó. Borracha macia. No tablet, os pincéis ficam aqui do lado, porque tem mais espaço. No celular, eles ficam dentro de uma gavetinha aqui embaixo, numa bolinha. Mas a mesma coisa, não muda nada. Tem todas as mesmas ferramentas. Eu vou usar essa borracha porque ela é mais... Mais suave, sabe? Mas eu vou diminuir um pouco. Olha, um bug. Mas é assim mesmo. Pronto, eu acho que é isso. Só que eu vou diminuir mais. Então, o que a gente vai fazer nessa etapa é apagar o fundo dessa imagem aqui de cima pra aparecer esse aqui que a gente coloriu, entendeu? Então, a gente... Nossa, diminui muito. Então, a gente vai apagar com toda a calma do mundo. O segredo dessa parte é você fazer com calma, sabe? Senta aí, bota uma musiquinha, bota um podcast. O segredo é dar zoom. Você dá bastante zoom que tudo fica mais fácil, ó. Não tem como errar. E, gente, antigamente eu desenhava nesse aplicativo usando caneta, né? Caneta touch e tal. As canetas capacitivas. Mas eu abri mão, sabe? Hoje eu tô indo no dedo... Quando eu faço? Eu não faço muito desenho digital. Quando eu faço, eu faço com o dedo mesmo. Sei lá, gente. Eu perdi o costume de usar caneta. Apagar tudo aqui. Tudo mesmo. Menos eu, né? Porque eu não quero deixar a minha pele rosa. Mas aí, do fundo, eu vou apagar tudo. O legal é que o preto, ele não é afetado por essa função. Então, ó. Eu tô passando a borracha aqui em cima e não acontece nada. Porque o preto, ele não é afetado. Assim como o branco também, não. Eu só evito, obviamente. Ai, não é porque o preto não pega que eu vou ficar passando dentro do meu olho que nem um trouxa. Mas, já é uma ajuda, né? Não funcionar em cima do preto. Por exemplo, o quadro aqui, ó. Ele é meio cinza. Então, tá pegando um pouquinho nele, mas não tem problema. Mas no meu cabelo não tá acontecendo nada. Então, isso já ajuda bastante. No branco, ele também não pega, ó. Mas, eu evito passar, porque não tem pra quê, né? E, gente, eu tava sofrendo um pouco antes, porque a borracha, ela tava na opacidade baixa. Então, eu aumentei aqui a opacidade. Que é, tipo, a força dela, né? O quanto ela vai apagar. E agora, tá indo bem mais rápido. Pronto, apagamos todo o fundo. Inclusive, eu gostei da cadeira nessa cor. Mas, não é essa cor que queremos. Então, agora, o próximo passo é mesclar essa camada com essa. Pra virar uma camada só. Mesclar. Foi. E vamos repetir o processo. Vamos duplicar. Vamos pegar essa daqui de cima. Vamos aqui em HSL. E vamos deixar a cadeira na cor que a gente quer que ela fique. Ela pode voltar pra cor original. Mas, eu quero que ela fique um azul escuro. Então, a gente vai procurar aqui o azul. Ó, encontrei. Foi. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho esse aqui, ó. Eu falei que não usava, mas tô usando. Aí, dei um ok aqui. E eu vou ver se tá parecido. Obviamente, não. Com a da Billie. A da Billie, não, né? Porque nem tem cadeira na foto dela. Mas, eu resolvi colocar uma cadeira na minha. Porque eu não tinha outra coisa. Ela tem que ficar mais azul. A minha tá meio roxa. Olha aqui. Eu acho que foi. Pronto. Aí, vamos fazer a mesma coisa. Vamos trazer ela aqui pra baixo. Vamos selecionar essa daqui de cima. E, com a borracha, nós vamos apagar essa camada de cima pra aparecer a de baixo. Que foi a que a gente pintou. Então, é o mesmo processo. Eu dou bastante zoom. E vou passar nessa borracha aqui, ó. A borracha é macia. Porque ela tem as bordas meio suaves, entendeu? Ela não... Olha só a diferença. Dessa. Tudo bom. Parabéns. Nota zero. Olha a diferença dessa pra essa. Não sei se você vai conseguir ver. Essa daqui, ela é muito mais retinha, sabe? Essa daqui é mais esfumada. Então... Nossa, por que que eu apaguei, né? Ai, burro. Então, eu prefiro usar essa daqui, a macia, nas laterais assim, ó. Porque fica mais suave e a chance de ficar ruim é menor. Então, a gente tem que se apegar a qualquer coisa que possa nos dar menos chance de dar ruim. Ok? Daí, quando eu termino todas as bordas, eu pego essa borracha aqui, que é a borracha dura, e passo assim, ó, pra ir mais rápido. Olha o bug acontecendo. Foi. Pronto. Terminamos... T... Tuto pau. Terminamos a nossa cadeira. Aí você... Se você, tipo, vê que a cor não tá legal, você não precisa se apavorar, porque você não precisa fazer tudo de novo. Você pode voltar aqui, ó, e vai mexer só na cadeira, entendeu? Sabe? Aí você vê se tá tudo certinho, se você quer mais isso, mais aquilo. Terminamos essa parte. Deixa eu mesclar aqui e dar um... E dar um recado, um aviso. Sei lá. Com certeza alguém vai comentar aí que o PixArt tem uma função super prática de mudar a cor das coisas. E realmente tem. Lá em efeitos, no PixArt, tem um... Não sei o que de cor. É... Recoloração. Gente, esqueci o nome da função. Mas é o negócio que você clica, ele automaticamente seleciona toda a área que você quer mudar a cor, e você só muda, assim, sabe? Tipo, magicamente. Mas, eu não gosto muito de salvar a foto no PixArt, porque eu acho que ela perde um pouquinho a qualidade, e isso me dá agonia. Então, a minha foto... Isso aqui foi eu fazendo a sobrancelha e me machuquei. Então, a minha foto, ela tem uma qualidade ok, mas se eu colocar lá, ela vai reduzir muito. Então, eu não vou conseguir dar tanto zoom, assim, sem perder qualidade. Entendeu? E eu, sei lá, eu tenho agonia com isso. Pronto. Agora, temos um problema. Por quê? O quadro, ele é preto. E como vocês viram, o preto não é afetado por essa função. Então, não temos como mudar a cor dele daquele jeito, mas vamos mudar de um jeito bem parecido. Eu vou fazer a mesma coisa. Duplicar. Selecionar essa daqui. Só que, ao invés de HSL, nós vamos em equilíbrio de cor. Daí, aqui sim, eu vou conseguir mudar o preto. Ó, vou mudar um pouquinho pra cá. Vou colocar aqui em sombras. Não, acho que é em realces. Deixa eu ver. E vou tentando achar, mexendo nesses trocinhos, vou tentar achar um azul, entendeu? Na sorte. Sei que eu não vou conseguir o azul perfeito, mas a gente tenta. Ó, vamos usar esse aqui. Daí, a gente vê se ficou legal, entendeu? Se não ficou, não ficou. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Socorro. Tá. Vamos pegar a mesma borracha e vamos passar aqui de novo. Do mesmo jeito. Deixa eu aumentar ela um pouquinho, porque o quadro é reto. Então, não é tão difícil. Pronto, eu pintei ele todo, mas eu acho que ele ficou muito escuro. Então, a gente vai dar um jeito de deixar ele mais claro. Como? Eu também não sei. Olha, acho que por aqui. Talvez, talvez. Olha aqui. Mas aí, eu vi que ele realçou mais a borracha aqui e vi que está uma grande bosta. Daí, eu vou consertar um pouco. Mas está no fundo, né? Não vai dar pra ver muito, ó. Sei lá, acho que tá bom. É, tá bom. Vamos mesclar. Eu acho que eu já posso tirar a foto da Billie daqui, porque eu já selecionei as cores. E agora, nós vamos para a parte do sangue. O sangue no clipe sai pelo nariz dela, mas eu não quis tirar meu bigode. Então, se eu colocar sangue aqui, eu acho que ia ficar um pouco estranho. Então, eu vou colocar na boca. Saindo da boca mesmo, e é isso. Cada um tem um conceito que... Cada um inventa seu conceito. E pra colocar o sangue, é o mesmo esquema. Você vai pesquisar sangue PNG, vai importar aqui pro aplicativo, e vai ajustar ele aqui do jeito que você quer. Mas eu não sei se eu vou usar esse sangue, gente. Ou se eu vou desenhar meu próprio sangue. Realmente, eu não sei. Vamos usar esse pra ver como é que fica? Aí eu só dou uma editadinha, sabe? Vamos ver. Porque eu acho que se eu desenhar, fica mais... Tem que ver também o caimento, né? Porque tem toda a questão da... Do volume da minha pele e tal. Eu tô tentando usar essa gota, sabe? Você escolhe a melhor gota que tem. E outra coisa que você pode fazer, é pegar a foto do sangue, como eu fiz, e selecionar com o seletor de cores. Eu venho aqui com o seletor e seleciono a cor do sangue. Daí eu mesmo posso desenhar meu sangue da cor que é o sangue, entendeu? Porque é meio difícil você chegar na cor das cores procurando aqui no Xeruleiros. Então, você pode selecionar a cor da foto que você botou, entendeu? Ó, vamos apagar esse que tá ao redor, que a gente não vai usar. Nós vamos usar apenas... Vocês viram o bug ali? Que coisa louca. Vamos usar apenas esse aqui. Coloquei ele meio pra cá, né? Porque meu rosto tá inclinado. E vamos apagar ele aqui, ó. Daí aqui vai entrar os truques pra um negócio ficar mais real, né? Ó, eu vou apagar esse baraguelinho aqui. E foi. Daí eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Que é o lavagem. E vou deixar ele com o fluxo bem baixo. Tipo nove. E vou deixar ele mais ou menos do tamanho aqui da gotinha. Ai, ainda ficou um negócio aqui, ó. Volta pro pincel lavagem. E vou esfumar esse sangue aqui pra dentro, ó. Pra não ficar uma coisa meio do nada, sabe? Tipo, pá! Um sangue. Daí eu esfumando, eu acho que vai ficar mais... Mais daorinha, ó. Também vou selecionar a cor dele aqui, ó. Ai, já tava selecionado, não. E vou passar um pouquinho aqui, ó. Meio manchadinho. E... Ai, meu Deus. E vou pegar o pincel de lavagem e vou esfumar de novo. Aí vai parecer que, tipo, meu dente tá sujo, entendeu? Então vai ficar uma coisa mais... Mais realista. Ó. Daí eu não tô gostando desse brilho aqui. Eu acho que esse brilho aí não tá existindo. Daí eu vou escurecer um pouquinho essa cor. E vou passar de novo aqui, ó. E vou esfumar de novo. Tudo questão de esfumar, gente. Se tá ruim, esfuma. Que melhora. Deu uma leve melhorada. Não essas coisas todas, mas deu. Porém, se você for ver, ele tá meio que encaixado aqui de qualquer jeito. Ele precisa de uma sombra. Então, vamos aqui em adicionar camada. Eu vou deixar essa camada na opção aqui, ó. De mesclar e multiplicar. Que isso faz a camada ficar mais real na sua pele. Vou selecionar a cor da minha pele aqui. E vou ver se ela tá muito escura. Não, tá bom. Porque geralmente multiplicar ele deixa as cores meio escuras mesmo. E vou selecionar... E vou selecionar não. Vou passar aqui, ó. Ao redor da gotinha. E vou esfumar de novo. Que é pra formar uma sombra. Magicamente. Uma sombra. Olha que real. Que realista. Socorro. Mas, ainda precisamos de ajuste, gente. Isso aqui leva um tempinho. Até você conseguir fazer parecer que o negócio tá aqui, entendeu? Eu vou... Tô esfu... Nossa, isso não funcionou. Vou esfumar mais um pouco. Vou tentar fazer umas manchinhas por aqui, ó. Peraí, deixa eu selecionar a cor do sangue. Vou fazer uma manchinha aqui e vou... Meu Deus. E vou esfumar. Pra meu lábio ficar um pouquinho manchado também, sabe? Isso tudo vai agregando. Então, eu vou dar umas manchadinhas na minha boca. Pra que pareça que eu realmente estou sujo desse sangue. Ah, vampira. Sinto que eu preciso passar um pouquinho aqui também, ó. Que eu acho que vai ficar bom, sabe? Manchar um pouquinho meu lábio aqui. Daí eu venho e dou uma esfumada. Que aí meu lábio vai ficar mais vermelhinho. Talvez isso ajude. Eu acho que foi, né? Ou não. Eu acho que falta manchar mais um pouquinho aqui por fora, sabe? Porque, sei lá, acho que tá muito limpo. Daí eu vou adicionando essas manchinhas vermelhas e vou esfumando. Olha, gente. Eu acho que foi. Eu deixei meu lábio mais vermelhinho aqui embaixo. Sei lá. E eu acho que rolou, sabe? Quando colocar os filtros e tal, eu acho que não vai ficar tão artificial. artificial, como eu tô achando agora. Mas eu acho que se eu fizer uma... Aquela, né? Eu acho que se eu fizer mais uma coisinha vai melhorar. Eu vou pegar aqui o seletor de cores. Cores. É, cores. Ah, eu achei que eu tinha falado errado. E vou passar aqui desse lado também um pouquinho, ó. Assim, bem pouco. E vou esfumar. E tudo isso, gente, é questão de paciência, sabe? Você vai testando, vai vendo se ficou legal, se não ficou, se ficou feio, se ficou artificial. E assim vai. Pra salvar a foto aqui, eu venho aqui nessa opção e em compartilhar e salvar em dispositivo. Pronto. Temos a nossa foto aqui original e a nossa foto editada. E olha só a diferença das cores do ambiente, muda muita coisa. Então dá pra ter uma noção que dá pra fazer muita foto diferente, né? No mesmo canto. O sangue claramente falso, mas a gente ignora esse fato. Vou compartilhar minha foto diretamente com o Lightroom, que é o outro aplicativo que a gente vai utilizar. Estamos no Lightroom. Eu não sou acostumado a usar ele assim na horizontal. Eu edito pelo celular, então fica na vertical mesmo. Mas vamos que vamos. Aqui no Lightroom... Ai, como é estranho editar. Sei, meu Deus. Eu vou começar editando as cores, né? Aqui em luz. Eu vou aumentar um pouco a exposição pra deixar a foto mais clara. Você pode ir clicando aqui de um lado e do outro. Tá aparecendo tutorial aqui. Porque eu não costumo usar o Lightroom aqui, então, né? Eu baixei exclusivamente pra esse vídeo. Você pode clicar de um lado pro outro que ele vai aumentando e diminuindo devagarzinho, sabe? Então é bom. É, o contraste eu acho que eu não vou mexer. Realces também não. Uma dica que eu dou é você fazer assim, ó. Na opção. Aí você vai ver o que é que tá mudando bem rápido e muito, assim. Ok? Daí você vê se você vai querer usar isso ou não. Então eu não. Vou aumentar um pouquinho as sombras, ó. Porque ele dá um realce ali no meu cabelo. Os brancos eu vou diminuir. Se eu diminuir aqui, o brilho da minha pele vai sair um pouco. Os pretos eu sempre diminuo um pouquinho, sabe? Pra dar um contraste. Eu acho que é isso. Aqui nesse aplicativo também tem uma função muito boa que fica aqui em cor. nesse, nesse xeruleirozinho redondo aqui, ó. Você pode vir aqui e clicar que não vai acontecer nada. Ah, tá. E porque tá aqui embaixo. Você pode mudar as cores que você quiser. Olha só. Você pode tirar a saturação. Eu não fiz isso aqui porque você não tem muita, muita liberdade. Por exemplo, o azul, por exemplo, o amarelo. Eu posso mudar pra um, um laranja e pra um verde. Entendeu? Então cada cor você pode ter duas, dois negócios ali, duas vertentes. Então eu prefiro fazer isso manualmente. Daí aqui, se você achou que o, que a cor da sua foto não ficou muito legal, você pode dar uma, uma editada pelo menos na saturação, sabe? Você pode vir também aqui nessa opção e vir com o próprio dedo assim, ó. Daí você vai tirar a saturação ou mudar a cor daquilo que você tá tocando. Entendeu? Deixa eu voltar aqui porque eu não quero mexer. Você pode selecionar matiz aqui, ó. E mudar a cor por aqui também. É bem legal, né? Eu vou colocar aqui em efeitos, um xeruleiros aqui nessa opção. No tablet ele muda um pouco as opções, sabe? Os formatinhos. Mas é a mesma coisa no celular. As mesmas funções. Nos realces eu vou deixar um pouquinho amarelo. Porque a minha camisa e tal, ela tá muito branca. E na foto, no clipe da Billie, tem um tom meio amarelado. Então eu vou deixar ela um pouquinho meio amarelada aqui, ó. Pronto. Levantei um pouquinho. Ficou com um set de saturação. Não mudou muita coisa, mas era isso mesmo que eu queria. Daí, aqui em perfis, tem uns efeitos bem legais. Prontos, sabe? Então eu gosto de dar uma olhada neles pra ver se tem alguma coisa legal pra usar. Aí eu vou clicando e vou vendo se eu gosto de algum. Eu gostei desse aqui. Antigo 06. Eu gosto muito dele. Aí eu posso ver a intensidade dele aqui. Geralmente eu deixo no meio. E pronto. Posso fechar aqui a aba de perfis. Uma coisa que eu gosto muito... Ai, deixa eu ir fechando esse monte de coisa. Pelo amor de Deus. Em detalhe, eu gosto muito de colocar nitidez. Porque dá uma qualidade a mais na sua foto, entendeu? E isso é legal. Eu tô achando ela muito saturada. Então eu vou vir aqui em vibração. Eu prefiro tirar a vibração da foto. E tirar um pouquinho. Eu deixei menos set. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Tem várias opções aqui que é legal você colocar. Por exemplo, claridade. Ele dá um contraste a mais. Mas eu não quero muito contraste nessa foto. Se eu tirar, ele coloca meio que um brilho. Sabe? Um brilhinho. Então eu vou deixar um pouquinho. E é isso. Ah não, gente. É isso não. Tem outra coisa muito importante. Que eu amo. Aqui em curva de tons. Seleciono este cantinho. E este cantinho aqui também. E levanto essa bolinha aqui um pouquinho. Ele dá um fade na minha foto. Eu não sei explicar. Mas eu gosto desse efeito. Agora eu tô achando que o enquadramento da foto não ficou muito legal. Então eu vou vir aqui e vou me deixar um pouquinho mais no centro da foto. Vou ajustar um pouquinho aqui a inclinação. E concluído. Deixa eu salvar agora. Pera aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem como que ficou. Mas ela também vai estar lá no meu Instagram. Então se você quiser ver... Se você quiser ver ela lá com mais detalhes. É só ir no meu Instagram que ela vai estar lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha inspirado vocês de alguma forma. Comenta aqui o que você achou da foto. Ou se você gostou das dicas. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau.